Eu já tô tão feliz, eu já tô tão satisfeito, eu já tenho tanto, obrigado, obrigado, obrigado. Aí eu começo a receber. Como é que Deus dá pra gente algo se a gente não se contenta nunca com o que a gente já tem? Como é que você vai querer ter mais dinheiro, mais felicidade, mais saúde, mais amor? Se aquilo que você já ganhou, a vida, nós não agradecemos diariamente, estamos sempre pensando que nós não temos, que algo nos falta. O que que falta? E eu vou explicar pra vocês. É amor.